Eu jamais imaginei ouvir no parlamento, na casa do povo, na casa das leis e na casa do contraditório. A deputada Joyce, diga-se de passagem, uma excelente deputada, uma deputada educada, atuante, defende os seus princípios, mas ela disse que 21 deputados foram ludibriados. Aqui não existe menino amarelo, aqui são deputados eleitos pelo povo. Deputado, quando assina, com certeza, sabe o que está assinando. A deputada que me antecedeu disse que pediram para ela assinar, ela não assinou, ela não assinou, mas os outros 21 assinaram. Deputado, quando assina, sabe o que está assinando. A pressão do governo para não apurar uma CPI na área do judiciário é coisa estranha. É coisa estranha. Se fosse uma CPI para apurar o executivo, até que eu entendia. Mas é para apurar o judiciário. Se houve suspeição, se houve concluio. Ou seja, senhor presidente, é inaceitável que uma colega diga que a outra veio com conversa mole e que ela não assinou que a conversa foi mole. Quer dizer que se a conversa fosse dura, iria assinado. São coisas inaceitáveis, inacreditáveis, que nós estamos vendo na casa do povo. Deputado, quando assina, e no meu sertão, e eu nasci na roça, quem coloca a assinatura e tira, não veste as calças que vestiu pela manhã para vir para a casa das leis. Portanto, senhor presidente, eu quero dizer que a deputada Jandira foi feliz. A deputada Alice Portugal foi feliz. A CPI tem de ser instalada. Eu confio no presidente Rodrigo Maia. O povo quer apuração. Se o ministro Moro foi inocente, pode ter certeza que todos diremos aqui, olha, ele é inocente. Se o Daniel foi inocente, nós diremos. Agora precisamos apurar. Nós precisamos apurar. Os dois, com certeza, não são meninos amarelos. Não são. Porque menino amarelo não faz concluo para prender o presidente, ex-presidente, sem prova nenhuma. Essa CPI tem de ser instalada. Eu confio no presidente da casa. Não tem um fato determinado. Não tem vários. Vários e vários fatos para que a CPI seja instalada. Portanto, senhor presidente, eu diria, CPI já para apuração.